E eu não conheci os trabalhos anteriores da Janice de lá atrás, mas eu vejo uma coisa, me dá uma sensação de coisas de lá, coisas suas, assim, que dança é essa? É olhar para as leites do corpo quando se propõe a dançar nessa proposição do sonoro coreográfico. Sabe, então também não ter medo de colocar ele aqui. Ele para a partir das vozes, das ondas que se cruzam. E aí 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 E aí